Olá, boa tarde, no ar mais um Governo Agora. A balança comercial registrou superávit de quase 7 bilhões e meio de dólares em junho, segundo dados divulgados agora há pouco pelo Ministério da Economia. O superávit é registrado quando as exportações superam as importações. Em relação ao mesmo mês do ano passado, houve um aumento de 38,8%. No acumulado do primeiro semestre, a balança tem saldo positivo de 23 bilhões de dólares. E a Receita Federal recebeu 31,980,000 declarações do imposto de renda, dos 32 milhões esperados. Quem perdeu o prazo está sujeito à multa, que varia de R$ 165 até 20% do imposto devido. E nesse ano, há novidades para quem quer ir na malha fina. A regularização da declaração vai poder ser feita toda pela internet. Segundo a Receita, aproximadamente 1 milhão de pessoas devem cair na malha fina neste ano. A novidade é que elas vão poder regularizar a situação pela internet, por meio do site ECAC. O serviço de malha do imposto de renda da pessoa física pode, a partir deste ano, disponibilizar o envio dos documentos através do próprio portal da internet, sem a necessidade de comparecer presencialmente na Receita Federal. O contribuinte não precisa esperar receber nenhuma intimação da Receita Federal para tomar a iniciativa de corrigir esses pontos que geraram a retenção. Lembrando que as restituições já começaram a ser pagas pela Receita Federal. Nesta terça-feira, foi pago o segundo lote. Para saber se recebeu, o contribuinte pode fazer a consulta por meio da página da Receita na internet ou pelo telefone 146. O próximo lote de restituições será pago no dia 31 de julho. O quinto e último lote sai em setembro. E a partir de hoje, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses será reaberto para visitação pública. De acordo com o portaria do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, as atividades de visitação pública no parque deverão respeitar protocolos de segurança sanitária estabelecidos por estados e municípios. Segundo a portaria, deverão ser observadas as medidas de prevenção, como o ambiente limpo e ventilado, o uso obrigatório de máscaras e disponibilização de produto de higienização para as mãos. Nós ficamos por aqui, mas você continua bem informado também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.